Pai, mãe, eu estou legal Penso muito em vocês Eu sempre quis ser o tal E é só por isso que eu estou aqui Eu quero ser famoso Essa é a vida que eu escolhi Eu rolo muito mais, já venci Faço tudo, vou arrebentar Um dia chego lá Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso Ilha dos Desafios Um dia chego lá